O que é o quadradinho no chão? 1, 2, 3, e espera. Agora vamos girar o corpinho. 2, 3, 4, vamos lá. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, chotes e chachados, segura as pontas do coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, chotes e chachados, segura as pontas do coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de agulhas, brilham estrelas de agulhas. Tchau, pessoal! Obrigada!